Pois é, eu tinha feito um vídeo na frente do meu albergue e eu não conhecia essa parte que é o terraço, ó, o telhadinho é o terraço do albergue. E aqui confirma que o albergue faz parte das tais mil janelas otomanas. Aqui é a cidade das mil janelas, só que ela tem dois lados. Ela tem o lado de lá, que é mais famoso, e o lado de cá. Então, meu albergue é uma das mil janelas, olha, as mil janelas, os lençóis todos, isso aqui é bem de casa, é bem área de serviço. Ó as janelinhas que lindas, né? Tem uma igrejinha católica ali, olha que lindo. E ali, as mil janelas do outro lado, esse é o rio Uzum, também é um rio bem bonitinho. Tem uma ponte ali, ó, uma ponte, tem duas pontes, tem essa ponte e a ponte suspensa, que fica por outro lado. A bandeirinha da Albânia tremulando sempre, e as ruínas do castelo otomano. Berat na Albânia.